A Ninha não sabe o que fazer pra me agradar. Primeiro, comprou o clássico Disney Hércules, um dos vídeos mais divertidos que eu já vi. Depois a mãe dela comprou os hambúrgueres e nariz de frango do Clubinho Sadia, que eu adoro. Eu acho que ela quer me conquistar. Aí, ela participou da promoção Hércules e Clubinho Sadia e recebeu em casa este super copo. Tudo por mim. Mas este copo é meu. Comprou, ganhou. Conquiste o seu. Vai entender as mulheres.